10 fatos incríveis sobre os dinossauros que você provavelmente não sabia Bem-vindos ao nosso canal Dinossauros, Origens Hoje, vamos compartilhar com vocês 10 fatos incríveis sobre os dinossauros que você provavelmente não sabia Os dinossauros são criaturas fascinantes que habitaram nosso planeta há muitos anos atrás e ainda há muito a ser descoberto sobre esses animais incríveis Vamos começar Primeiro, os dinossauros podem ter sido mais coloridos do que imaginamos Muitas pessoas imaginam dinossauros como animais verdes e marrons mas pesquisas recentes mostraram que eles podem ter sido muito mais coloridos do que pensamos Alguns dinossauros tinham penas com cores brilhantes enquanto outros tinham pele com tons de vermelho, azul e até roxo Segundo, o tiranossauro Rex pode ter sido capaz de correr a 70 km por hora O tiranossauro Rex era um dos maiores e mais temidos dinossauros que já existiram e pesquisas recentes mostram que ele era incrivelmente rápido Acredita-se que ele pudesse correr a uma velocidade de 70 km por hora o que o tornaria um dos animais terrestres mais rápidos de todos os tempos Terceiro, dinossauros comiam pedras Muitos dinossauros tinham dentes afiados e poderosos para rasgar a carne e as plantas mas alguns também comiam pedras Essas pedras ajudavam a moer os alimentos no estômago dos dinossauros o que os ajudava a digerir melhor Quarto, o estegossauro tinha um cérebro do tamanho de uma noz O estegossauro é um dos dinossauros mais reconhecidos com suas placas ósseas distintas em sua coluna Mas, apesar de seu tamanho impressionante o cérebro do estegossauro era surpreendentemente pequeno Na verdade, seu cérebro era do tamanho de uma noz Quinto, os dinossauros podiam viver até 200 anos Embora muitos dinossauros tenham vivido apenas alguns anos algumas espécies podiam viver até 200 anos Isso é muito mais do que a maioria dos animais que vivem hoje em dia Sexto, o Brachiosaurus tinha um pescoço tão longo que podia comer as folhas das árvores mais altas O Brachiosaurus é um dos maiores dinossauros que já existiram e parte do seu tamanho vinha de seu pescoço incrivelmente longo Esse pescoço permitia que ele alcançasse as folhas das árvores mais altas e se alimentasse sem precisar abaixar a cabeça Sétimo, os dinossauros tinham uma visão aguçada e alguns tinham até mesmo visão binocular Isso significa que eles podiam usar os dois olhos para focar em um objeto o que lhes dava uma visão tridimensional e ajudava a detectar o movimento de presas ou predadores Os dinossauros também tinham olhos grandes o que provavelmente lhes dava uma visão noturna muito boa permitindo que eles caçassem ou evitassem predadores durante a noite É fascinante pensar em como esses animais tinham sentidos tão avançados mesmo há milhões de anos atrás Oitavo, o Argentinosaurus é o maior dinossauro já descoberto O Argentinosaurus é atualmente o maior dinossauro já descoberto Ele podia pesar até 100 toneladas e ter mais de 30 metros de comprimento Isso é mais do que o peso combinado de 10 elefantes africanos adultos 9. A cauda do Anquilosauro era tão forte que podia quebrar ossos O Anquilosauro tinha uma cauda blindada e reforçada que ele usava como arma para se defender de predadores Sua cauda podia balançar a uma velocidade de até 70 km por hora e era tão forte que podia quebrar ossos 10. O Velociraptor tinha penas Embora muitos dinossauros sejam retratados como tendo pé escamosa, é agora sabido que muitos dinossauros, incluindo o Velociraptor, tinham penas Essas penas os ajudavam a manter a temperatura do corpo e, em alguns casos, eram usadas para atrair parceiros E aí está! 10 fatos incríveis sobre os dinossauros que você provavelmente não sabia É impressionante pensar em como esses animais antigos eram diferentes dos animais que conhecemos hoje E é emocionante imaginar o que mais vamos descobrir sobre eles no futuro Esperamos que você tenha gostado do vídeo e que tenha aprendido algo novo Obrigado por assistir esse vídeo Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos Ative as notificações